Olá tudo bem com vocês? Então, eu sou a Kalinka, como vocês já sabem, e hoje eu estou aqui para caçar ovos. Já que hoje é Páscoa, aí eu vim aqui a caçar ovos. Eu estou com a queijão, gente, eu estou muito feliz. Aí eu vou vir aqui, né, e ver se já está gravando para mim. Eu estou doendo aqui uma vez, eu vou ficar muito feliz. Espera aí, deixa eu te fazer. E aí, eu vou vir aqui. O que é que vem aqui? Figa, fica. Eu tenho tanta patinha jogada. Vamos ver, vamos colocar o patinho. Ui! Gente, eu não estou conseguindo colocar de volta. Tem que deixar caído. Tem alguma coisa? Tem alguma coisa. Tem nada, garoto. Chilurinha. Muito bonitinha. Tem nada. Eu estou balançando eles, porque tem alguns que estão grandes. Mais um acesarinha Pera aí, gente Obrigado Obrigado, gente Pode deixar aqui Tá quente Um ferulhado, gente Pode deixar aqui Deixar tudo as coisas aqui Pode deixar aqui Aqui Gente Avisando Tem os grandes também Então eu já peguei tudo Os ovinhos, né? Vamos Gente, eu achei tudo Tudo Nem um Tá com medo Gente Gente Achou Tá com medo Aqui, gente Nossa, você comprou tudo Isso aí Tem caras Tudo só usar aqui Gente Tem um Tá com medo Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá É É planting Luftöm Ei Ai Ei Não dá Gente E aí, a gente vai cuidar de novo.